A gente tentou imitar a cuica. Sim, a cuica faz... E eu peguei isso. Muitas coisas da musicalidade que os instrumentos trabalham que você vai tirar dali. E essa batida até hoje tá aí. Muito boa noite, bem-vindos. Ó, bonito demais. Mais de 50 anos de carreira, praticamente ininterrupta. 13 álbuns de canções inéditas, trilhas pra cinema e novelas, vários sucessos que ficaram pra quem viveu e pra quem escutou falar da década de 70, ficaram naquele imaginário setentista. E pelo menos um daqueles raros clássicos em que a música popular brasileira arrebata o mundo. No caso, uma joia aprovada e reproduzida por um pessoalzinho aí do nível de Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, por aí. E apesar disso tudo, restava um gostinho, um gostinho murrinha de incompreensão, porque eles eram confundidos como os pais do samba joia. Manja aquele samba romântico e melódico, tocado com instrumentos elétricos, teclados e arranjos de cordas e metais. Nada contra, tudo contra. Eles ansiavam pelo dia que seria reconhecida sua visionária e fina mistura de tropicalismo, jazz bugaloo, afrobeat, latinidades diversas, rock, show, pilantragem, tudo mexido num caldo forte de candomblé. Oh, meu santo criador, meus olhos, o churumingô, prometeu que ia pra reza santo Antônio, desastros de ar, e vou. E graças a DJs da Europa e dos Estados Unidos, a rappers, de lá e daqui, como D2, e especialmente, graças à parceria com os fãs do Baiana System, sua música foi redescoberta. Ou melhor, descoberta no século XXI de um jeito que eles não podiam sonhar. Então, seria uma história com um final feliz, mas neca disso, porque ela está longe do final. Esta nossa conversa é sobre a trajetória riquíssima, sobre os novos trabalhos e principalmente sobre o futuro de Antônio Carlos e Jocafi, Jocafi, que barato estar com vocês aqui. Obrigado, Bial, obrigado. Nossa, vocês são personagens gigantes na minha memória de jovenzito começando a entender e ouvir música brasileira de qualidade. É um prazer muito grande estar aqui, eu esperava já por esse momento há muito tempo. eu digo mesmo. E que sucesso, vocês, você não ligava um rádio sem ouvir Antônio Carlos e Jocafi, né? Aquele começo da década de 70. Eu acho que a gente cansou os ouvidos das pessoas. De quem? Vossos ou nossos? Os nossos, não. Tinha vezes que dizia assim, meu Deus, eles estão até o sexto lugar é deles, porque a gente tinha as novelas da Globo, né? Super Manuela e Primeiro Amor e ainda tinha Shazam Xerife. Isso, que virou o tema. E algumas músicas que entraram em outras novelas, né? Que fizeram sucesso. Algumas que Boni pediu, essa daí podia ser a abertura dessa novela tal e... Uma Rosa com Amor. O que o pessoal não sabe é que naquela época as novelas encomendavam a um compositor, a uma dupla de compositores, a trilha inteira da novela. Todas as músicas da novela eram da mesma autoria. Marcos Paulo e Sérgio Valle. O Toquinho, outro dia, falou Toquinho e Vinícius, Vinícius. Rapaz. Dori e Caíme. Dori! Mas como o Caíme era, vamos dizer assim, gostava de rede, era freguiçoso. Você na época você e Dori eram parecidos. Como vou fazer Aquele bigodão. Não era não? Não. O Dori? Dori e Jocaf não eram parecidos? Aliás, o Caíme teve a sorte de ter um filho também maravilhoso que foi o Dori. E teve três Danilo e Nana. E Nana. Nana Caíme, meu velho. Ele foi sempre musical. É um gênio. Dori é um gênio. Ele canta muito bem. Adoro a voz de Dori. Compõe maravilhosamente. Maravilhoso. E não é rabugento. Aí não. Nem ranzinza. Então tá bom. Escuta, vamos nessa. Esse reconhecimento, a gente tava falando, esse sucesso absurdo que vocês fizeram, era legal. Mas e o reconhecimento hoje do que vocês faziam que ficou mal entendido e taxado como Sambão Joia? O que é melhor? Eu vou dizer pra você, pra mim é melhor hoje, mas eu vou te contar uma coisa. A história do Samba Joia, aliás, eu queria dizer a todos que nós vamos fazer um disco chamado Samba Joia. Esse já tá com... Joia! Entendeu? Porque eu acho o seguinte, nós sempre cantamos a Bahia, entendeu? O Russo, ele fala uma coisa bacana sobre nós. Nós saímos da Bahia, mas a Bahia não saiu da gente. Então as nossas músicas, nós usávamos palavras baianas, presepada, você vê, inofensiva, breguetes, entendeu? Os caras nunca jogaram uma pelada, só baba. É. Então, eu acho que essa coisa de cantar a Bahia, personagens baianos como Carlos Lacerda, sabe? Ivan Jacaré, sabe? Pessoas da Bahia mesmo. Mas vem cá, tanto que vocês têm uma ligação histórica com o Jorge Amargo. Jorge, muito, muito. Vocês são do mesmo extrato da Bahia ali, vamos falar já disso, mas antes assim, deixa eu só entender para fazer uma espécie de linha do tempo, essa ida da Bahia para o que se chamava naquela época de Sul Maravilha. Como é que vocês vieram? Vocês vieram com alguma coisa acertada ou vocês vieram na ambição, na cara e na falta de responsabilidade? Olha, eu vim primeiro. Eu vim primeiro com Maria Creuza para uma música, para o Festival da Record de 67, com Festa do Terreiro de Alaqueto. É aquele festival que... Aquele festival que o menino quebrou o violão. Que o Renato Terra e o Ricardo Camil fizeram aquele maravilhoso documentário Uma Noite em 67. Bial, eu acho que ele queria fazer um hip hop daquela música, aquele método bom de bola e as pessoas não entenderam muito. Foi antes do tempo. É que tudo estava acontecendo muito rápido, né? E vocês estavam bebendo daquilo tudo, a Revolução Tropicalista e tudo mais. A gente já vem bebendo essas coisas desde a Rádio Nacional. Lá na Bahia, eu era ligado... A programação da Rádio Nacional era a mesma em Salvador e do Rio? Não, era a programação... Não, era direto. Ela entrava em ondas curtas, as ondas curtas pegavam em qualquer lugar. Inclusive, é por isso que o Caetano é uma verdadeira enciclopédia. Ele conhece quase todas as músicas. Ouvia tudo em Santo Amaro a ponto de batizar a irmã mais nova de Maria Bethânia por causa da música de Nelson Mussal. Maria Bethânia... Mas fala, Antônio, você estava vindo com a Maria... Puta, está boa essa conversa de ficar dando muita ordem à conversa. Não, e aí é isso, Dante, então nós viemos para cá e a Bahia veio com a gente e continuou fazendo coisa também. Inclusive, existem versos que dizem que são de Gregório de Matos que ele fez num bar, num negócio, que nós musicamos. É de Nicocó, é de Covinência, que é bom. Ele fez um ódio à masturbação e a gente musicou. Então, na Bahia, isso é o maior sucesso. Mas isso é um frevinho. É. É um frevo. Isso é o maior sucesso. cantava as moças da gameleira, sabe? Sabe? Aquelas ruas da Bahia, as festas de largo da Bahia. Então, eu não me dei conta. eram mais Cidade Baixa que Cidade Alta. É, a gente... Porque a gente... Nós somos meninos da rua da Bahia, né? Quase capitães da areia. Quase. Mais literariamente, digamos assim. qual é o grande problema é o seguinte. O samba joia, como a pergunta foi feita agora, ela tem a ideia do romantismo no samba. Do romantismo. Aquele romantismo exacerbado. Aquele elevado para... Como se diz pejorativamente, para o brega. Mas, hoje em dia, as pessoas olham o brega de outros olhos. Já um de outro... Não. Isso é bom. E quando é bom, como é que você pode dizer que Lopes Cine não é bom? Vai dizer que Lopes Cine não é bom? Eu vou. Vou dizer que ele é bom demais. Ele é um gênio. É. Esse homem tinha uma... Ele tinha, eu diria assim, uma... uma irmandade com os cabarets. Com a noite. Com a noite. Como houve na Bahia, a palavra brega vem de padre Manuel da Nóbrega e foi... O Salitre foi comendo as letras e ficou só o brega. Então, vamos lá na rua do brega. Que maravilha. Eu tinha várias versões, mas essa me parece ser a etimologia mais confiável. E era isso. Vamos na rua do brega. E toda a música que se cantava ali era Valdir que soliano. Sim. Interessante. É curioso porque é uma certa latinidade. Tem uma coisa meio... Um romantismo meio da Guarânia, do Bolero, em que o brasileiro não... O brasileiro era... Não presto, mas eu te amo. E o hispânico era mais eu te amo, vou morrer por causa disso. Você sabia? Nós fomos o primeiro a colocar brega em música, né? Fui dançar naquele brega e nunca mais saí de lá. Não, se for sem querer... Fui dançando naquele brega e fui... Mas ele tinha essa intimidade. Não só ele. A gente se tocava ali. Era Adnaldo Timóteo. Mas o que eu estou vendo, pelo que vocês estão me mostrando da formação de vocês, vocês confundiram todo mundo porque não dava para enquadrar. Em que prateleira que a gente põe esses caras? Vocês estavam misturando a coisa mais moderna com a mais arcaica saindo uma terceira coisa. Mas vem cá. O primeiro single, o que era Roberto Não Corra? Era uma zoação com Roberto Carlos por causa... Era. Nas curvas da Estrada de Santos, eu corro demais, etc e tal. E aí vocês fizeram o quê? A gente fez uma brincadeira com ele. Acho que ele não gostou muito. Ele não gostou não. Não gostou não, é? Não gostou até hoje. Não é possível. Mas ele dizia que ele subia a Rua Augusta 120 por hora, pô. A Estrada de Estrada não passava tumore. Eu não passei pra fora. Você já pensou que nós passamos brincar com o maior ídolo? Não foi fácil, não. E citando outro gênio. É. O Chacrinha. Porque o trumbica foi uma palavra que ele botou no nosso... Aquilo era uma brincadeira. A gente fez uma música que era... Aquilo nem precisa mais. O Búgalo... Bota isso em Búgalo que vai ficar uma beleza. Era uma jogada. Búgalo é exatamente o quê? O ritmo. É o ritmo. Como é o ritmo de jazz Búgalo? O baiano, ele tem uma formação... Todo compositor baiano... Porque o maior compositor da Bahia é a Bahia, né? Entendeu? Inventada pelo Dorival Caymmi. Vamos combinar. Ele inventou essa Bahia. Essa Bahia... Os sambas vinham do recôncavo baiano. Certo. E aportava ali, ali embaixo, bem em frente ao mercado modelo. Sim. Naquele que se chama... Ali tinha uma... Capoeira, samba... Uma feira improvisada, ali chegavam os produtos que vinham do recôncavo. Então, também vinha um produto mais importante do recôncavo, era o samba. Aquele samba duro e o samba de roda, que deu origem ao samba carioca. O carioca, quando ele diz assim, nasceu no... E eu acho que nasceu mesmo. Esse samba que a gente toca, nasceu esse samba, a escola de samba, tudo, nasceu realmente no Rio. Mas... Lá a gente tinha o samba de roda, o samba duro, que eu considero o samba com o maior swing. E quando você viu o Chan fazendo samba duro e que as meninas sambavam como ninguém e dançavam muito bem, o pessoal dizia assim, mas o problema é ligado com bunda, não tem nada a ver com bunda. Escuta, Antônio, Carlos, me diga o seguinte, aí você conheceu o Jocaf no Rio, como é que foi que vocês fizeram... Chegaram a fazer... Eu era fã dele. Você conheceu na Bahia? Na Bahia. Mas vocês viraram parceira fã dele? Sim. Você veio primeiro para o Rio, quando ele veio? Ele veio te encontrar? Não, aí eu vi para São Paulo. Tá. Para o Festival da Record. Tá. Aí não aguentei aqui, né? Fiquei tomando adiantamento nas editoras para me deviver, para me deviver, não aguentei e voltei. Entendeu? Voltei para a Bahia, foi quando eu conheci o Jocaf. Ah, tá. Mas já sabia onde as cobras dormiam, né? Tipo assim, eu sabia onde eu podia arranjar uma graninha para viver aqui. Então, aí nós começamos a compor separado. Eu cantava com Maria Creuza, eu cantava na Maria Creuza, eu cantava, eu compunha e ele fazia a música dele. Certo? E nós éramos concorrentes um do outro. Aí um grande poeta baiano chamado Eudazio Tavares, já ouviu falar? Sim. Sim. Eudazio é fantástico. Entendeu? Jocaf pediu para eu falar com o Eudazio, para o Eudazio fazer uma letra, para uma música dele, Catendê. Certo? E aí, eu falei com o Eudazio, fizemos a música, entendeu? Ele fez a letra e você fez a música. Ele fez a letra, entendeu? E fez a letra. Porque naquele tempo, era uma música, não podia ser de quatro pessoas, só tinha uma música de quatro compositores, que era a Andança, né? A Andança, claro. Entendeu? O resto, então, eu não entrei na música, entendeu? Estava com eles na hora, estava lá em casa, inclusive, mas não entrei na música, certo? E essa coisa de Catendê, comigo e Jocaf, nos uniu e nós começamos a compor nós três, eu, Jocaf e o Eudazio. E fizemos a primeira música, que é Queimou o Mercado, o Modelo, que é sobre o Mercado, o Modelo. Entendeu? E onde vai morar no samba, onde é que eu vou morar hoje? Queimou o céu da Bahia, queimou o meu violão, o meu mercado de cinzas, vai renascer na canção. Onde vai minha alegria, no balanço da saudade, faz-se noite, em pleno dia, morre um canto da cidade. A das meninas do samba... Vocês estouraram em 71 com o Mudei de Ideia. Porque o Mudei de Ideia é um disco que tem um bocado de tudo. Tem soul, tem muita... Tem guitarra do Lenny Gordon, que era o guitarrista dos tropicalistas. Ele, até hoje, ele é o melhor guitarrista do Brasil. Ele é um gênio, né? Gênio, gênio, gênio. Mas você abusou o desacato e meio que obscureceram todo o resto do disco de tanto sucesso. Aconteceu um negócio estranho. Tipo assim, nós fizemos uma música mais que doidice. Fizemos você e abusou, aí veio o festival internacional, que foi aquele sucesso. Era muito pequeno, né? Eu assisti tudo. Era pequeno, mas me alembro. Me alembro alguma coisa. Aí foi aquele sucesso com o desacato. O desacato puxou, você abusou, que puxou, mas que doidice. Entendeu? Aí vieram as três de vez. E aí foi... E aí foi aquele sucesso. Aí vieram as novelas. Aí vou mostrar uma coisa agora pra eles, que depois eles dizem porque tinha um gostinho especial de Vitória. Em 1971, Elis faz um especial pra Globo, Elis especial, e canta ao lado desses dois caras. Eles ainda são muito bonitos, como a gente pode ver, mas eram ainda mais jovens. Inocentivo aqui, amor, que nem sequer se aconrou, já morreu. Em distracção, que frequentou meu plano, tu e eu. Não adianta me envolver nas artes manhãs que você preparou, e vai tratando de esquecer, leva os preguestes com você, diz o amor. Ela é gostoso. Tem o maior orgulho do mundo de Elis ter cantado com a gente. Sim, mas antes ela recusou, você abusou. Você tinha oferecido... Conta aí. Não foi só essa, não. Elis recusou também desacato. Recusou as duas. Desacato, desacato. Quando a gente fez um show aqui em São Paulo, lá no Tuca, a Globo, a gente fazia parte, era contratado da Globo e fazíamos... a gente, a Liz, e o Ivan, Ivan Lins, Gonzaguinha, todo mundo. E fazíamos shows em todos os lugares do Brasil. E fazíamos shows assim, em estádios, em lugares grandes, porque era uma multidão. A Globo fazia aquilo tudo e o povo podia entrar... Expandia a musicalidade brasileira da época. O pessoal... E a criançada toda ia, todo mundo ia, os estudantes, o povo em geral. Daí que nasceu toda aquela união de se cantar coisas bem brasileiras. Foi a época mais brasileira, de música brasileira que o Brasil já tinha. Mas você não falou, Elis, com o desacato. Desacato, na verdade, a gente tentou imitar a cuica. Sim. Na verdade, na verdade, desacato, aí eu mostrei para Elis. Bocha aí. Assim. Essa. A cuica faz... A cuica faz... E eu peguei isso. É só prestar atenção que você vai saber de muitas coisas da musicalidade, que os instrumentos trabalham, que você vai tirar dali. A receita... E essa batida até hoje está aí. Tanto que o Menescal conta, quando perguntou para o João Gilberto, como é que ele chegou a batida da Barcelona, ele falou, você pega a escola de samba, mas você escolhe um instrumento. E ele escolheu o tamborim. Agora eu estou estudando o repique de anel, que é o instrumento mais swingado que existe no samba. É o repique de anel. Vamos botar no samba joia. O samba joia vai ser em cima do repique de anel. Mas vem cá. Então, ela ouviu isso, eu mostrei para ela, é lixo, mas eu estou... Inofensivo àquele amor. Tanto que no festival, quando o povo achou que a música aderiu definitivamente ao... por isso agora cantando deixe estar aquele povo o baracanazinho, 22 mil pessoas. Desabafo coletivo. Uma loucura. Aí o Boni e o Walter, Walter Clark, disseram, você vai encerrar, é lixo, aqui que eu vou encerrar o show diante deles dois. Com você, com o desacado. Eu vou levar, mas vai aí. Aí a gente fechou o show. Se mentir, não era bobo. Se eu não vou entrar aí, que eu não... Eu entro antes dele. Antes dele, penúltima... Eu, ali, Regina. Agora, no final tem que ser... Tem que ser desacado. Olha só, antes da gente ir para o intervalo, no repertório de Alta Maravilha, tem tanta coisa boa que vocês só incluíram três músicas da década de 70, que foi Quem Vem Lá, Cabalu Ere, e Você Amuzou, naturalmente. Mas vocês não incluíram o desacato. Então, eu vou pedir para vocês tocarem o desacato antes da gente ir para o comercial. Então, vamos lá. Tá bom. Bora aí. Mais alto. Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem distratou a ilusão Que frequentou meu coração Não fui eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Me zangor Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar Você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar Você Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer E vá tratando de esquecer Leve os breguetes com você Desangor 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 Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar Você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar Você Você acha que isso Samba joia? Eu acho ele uma joia de samba Hipnótico A gente volta em instantes Logo depois do intervalo Caraca Eu ainda sou pago Para isso Moçada Está bom demais Bem vindos de volta A nossa conversa Com Antônio Carlos E Jocaf Essa pessoa aqui Uma pessoa só Duplicada Aliás triplicada Atualmente Com o lançamento Desse álbum Lindo aqui Em parceria Com o meu brother Meu amigo Russo Passapuço Do Baiana System Chama-se Alto da Maravilha E já inclusive Rendeu shows Por algumas capitais Do Brasil Vem cá A gente Para entender A música de vocês Tem que entender A influência Do Candomblé Você Antônio Carlos Assim É da religião Sou Você diria Que essa influência Da música Do Andombré Foi uma curiosidade Musical Que te levou Ou foi A religiosidade Que invadiu Sua música Não Veja bem Eu nasci E fui criado Quatro casas Depois da casa De Dona Carmen Dona Carmen É mãe Carmen Agora Eu chamo Dona Carmen Porque nessa época Você conhecia antes Ela é filha De menininha Do Gantuar Sim Certo Você foi criada ali No Gantuar É Quando eu Vim para São Paulo Primeira vez Menininha me bezeu Então eu me acostumei A ver passar na rua Aquelas iaôs E no meu tempo O Candomblé Eu morava Pé de morro Era Patacututucututucututucututucu Patacututucu Isso na cabeça Do baiano É uma coisa normal Então essa polirritmia Não É de Ossanha Entendeu Então Eu sempre me apaixonei Pelo Candomblé Aí depois conheci Olga de Alaketo Certo Que também Teve muita influência Na minha vida Essa morava Perto de mim Essa morava Eu morava No Luiz Anselma E eu era criado ali Didi Delscorelli Não sei se você ouviu falar O Didi Exatamente Eu fiz uma música Conversos de Didi Que é uma das músicas Mais bonitas Que eu tenho Eu não sei dizer a você Se ela é primeiro Que 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 Canta o pedacinho dela Olga Isso é tudo onomatopeia ou é língua afro? Não, essa aí é a língua dele, é a letra dele. Isso é uma das minhas primeiras músicas. Pode chamar de música sacra, né? É um mantra. É um mantra, exatamente. Aí depois vem me chamar de fazedor de São Major, é brincadeira isso mesmo? Você vê? Turma-se com um barulho desse. Ah, muito bom, muito bom. Assim, nossa, que bem faz a alma da gente, a música e a arte de vocês. Eu preciso agradecer demais. Você conheceu o pai Pedro no terreiro de Gantuar? Não. Um velhinho negro e magrinho, assim. E quando eu morei na Bahia, eu fui repórter na Bahia. Foi o começo da minha carreira, foi na TV Aratu. E foi esse... E aí conheci mãe menininha e lá que também esse pai Pedro jogou os busos lá pra mim. Vem cá. Essa a gente ainda não gravou. É inédita. Eu acho essa música linda, cara. Tem quantos anos essa música? 60, 55. Uma música inédita composta a 60. Mas ela tem um tempo... É muito, é um mantra lindo. É maravilhoso. E ela tem vários caminhos. Agora mesmo eu tava compondo um dos caminhos. Antes de vocês gravarem, vocês podem tocar nesse show. Aliás, a parceria com o Russo já passou por São Paulo, Salvador, Rio, Inhotim. Em outubro passa de novo pelo Rio de Janeiro, no dia 7, 7 de outubro. E em Porto Alegre no dia 21. Olha, hoje a gente fica por aqui, mas a conversa continua amanhã. Ainda temos muito assunto. A Bahia. Isso é sempre muito assunto. A conexão com o Jorge Amado. Tem Russo Passapuço mandando um recado. Tem a Força Mundial Internacional de Você Abusou. E tem mais a respeito desse disco aqui, Alto da Maravilha, que acaba de ser lançado em vinil pelo Clube Três Selos. Até amanhã, então, com a segunda parte da conversa com Antônio Carlos e Jocáfio. Até lá. Transcrição e Jocáfio